Divani Francisco de Oliveira tem 56 anos e espera por uma vaga de UTI desde o dia 2 de março. Ele tem insuficiência renal e precisa fazer hemodiálise. Segundo a família, o estado de saúde dele só piora. Ele agora já contraiu uma pneumonia, ele hoje teve uma parada cardíaca, então o quadro dele só está piorando. 96 pessoas aguardam por uma vaga de UTI aqui no estado, entre neonatal, pediatria e adulto. 33 pessoas só aqui em Goiânia e entre elas está o seu Divani. Ele chegou a fazer hemodiálise, mas como o quadro se agravou, o paciente não pode sair do CAIS e precisa de uma UTI. A família entrou com um pedido no Ministério Público para conseguir a vaga. E até agora não obtivemos resposta nenhuma, nada até agora. E hoje ele sofreu uma parada cardíaca? Sim, ele sofreu. Mas você acha que ele só tem piorado? Não, se a gente não encontrar, a gente vai perder meu pai. Não tem jeito, a gente vai perder ele. Além da vaga de UTI, Divani precisa de medicamentos específicos para o problema de saúde. A família faz um apelo. Não é só ele, ele está precisando de uma UTI, mas aqui tem muita gente que está precisando de um tratamento especializado. Por favor, alguém ajuda. Eu não estou aguentando mais. Eu estou sofrendo com ele aqui. Já há 12 dias eu levo ele para fazer hemodiálise no meu carro. Agora nem fazer hemodiálise, ele está indo mais. Então, vamos ver. Obrigado.